Enquanto parte do Brasil saía à rua para celebrar, parte do mundo recorria às redes sociais para felicitar Jair Bolsonaro. A vitória do presidente-eleito no Brasil mereceu até 280 caracteres por parte dos vizinhos latino-americanos. Da Argentina veio a vontade de criar boas relações entre os dois povos. Do Chile, um convite para visitar o país. Do México, um apelo ao fortalecimento democrático. E da Venezuela, um pedido para regressar às relações diplomáticas de respeito. Do Portugal, a felicitação exigida pelas circunstâncias. O entusiasmo chegou à Europa pelas vozes da extrema-direita, com Marine Le Pen e Mateo Salvini a celebrarem a vitória do congênero brasileiro. No entanto, o rumo da política brasileira não deixa todos tranquilos. Para Pierre Moscovici, a vitória de Bolsonaro não é mais do que um fenómeno ligado à fadiga democrática. Mas a bússola da atenção do presidente brasileiro parece apontar mais a norte. Também no Twitter, foi anunciada, desta vez pelo próprio Bolsonaro, a congratulação de Donald Trump.